Música Sombra, anjos e noventas, já posso estudar, o valor da morte, é que estamos no lar, E Cristo então, a sua vez, chamará os filhos de Deus, os mortos do Senhor, de novo virão. Os altos do olhar, se transformarão, no amor da noite, Jesus então virá. Música Eu olho ao meu redor, os sinais dos tempos vejo, E também profecias, se cumprindo já estão, quase posso ouvir o Pai, A dizer bem-vindo o Pai, Música Chamará os filhos de Deus, os mortos do Senhor, de novo virão. Música 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 Música